Uma lei sancionada pelo governador Carlos Moisés, no final de janeiro, regulamenta as ações de segurança em situações de perturbação do sossego em Santa Catarina. Na prática, fica mais rígida a punição para o crime em casos de reincidência. Toda semana, a história se repete. É com muita bebida e som alto que centenas de pessoas fazem da rua, no centro de Chapecó, uma festa a céu aberto. Só no ano passado, a cidade do Oeste registrou mais de 6 mil ocorrências de perturbação do sossego. Embora prevista na lei das contravenções penais, essa é considerada uma infração mais leve, prevê prisão de 15 dias a 3 meses. Isso se o caso chegar até a justiça. Muitos inquéritos são arquivados ou se arrastam por anos. É um problema social, é um problema de pouca relevância penal, ou seja, contravenção penal, a perturbação, nós não conseguimos encontrar subsídios para evitar que isso aconteça. Mas uma lei sancionada no mês passado em Santa Catarina quer mudar isso. De autoria desse deputado, a medida prevê multa de 200 a 10 mil reais e até interdições momentâneas. Para isso, basta que o caso seja reincidente. Ou seja, se a polícia notificou o infrator e ele não obedeceu, pode aplicar as medidas já na segunda abordagem. Ela é uma lei que vai ser preventiva, dando autonomia para a polícia civil e para a polícia militar e também repressiva. Se não cumprir o que estabelece a lei, o que diz o código de postura do município, se não preencher os requisitos que a própria lei estabelece para a polícia civil e a polícia militar fazer a fiscalização, automaticamente vai ser notificado e tem multas, além das multas, se não cumprir, podendo até fechar o estabelecimento. Além das leis estadual e federal, muitos municípios têm suas próprias regras, também chamadas de leis do silêncio. Balneário Camboriú é um exemplo. Proibiu caixas de som nas praias. Já Florianópolis tem uma lei que prevê interdição, multa, embargo e até cassação do alvará. Esse advogado especialista em direito criminal acredita que a legislação estadual vai dar mais autonomia no trabalho das polícias militar e civil, podendo agir conforme o caso. A polícia tem esse poder de fiscalização preventiva, mas é claro que essa legislação vem dar um reforço, vem dar um incremento a esse procedimento, criando mecanismos de fiscalização da polícia, de aplicação da sanção e de um maior rigor para esses infratores, que eventualmente venham a reincidir em condutas de perturbação de sossego.